Música Olha, esse ano nós tivemos um número surpreendente de candidatos, tivemos 112 candidatos pertencentes a escolas públicas e particulares, acho que foram 38 escolas particulares e 21 escolas públicas. Nós temos participantes de sete municípios do estado do Pará, fora Belém, então tem candidatos de Ananideua, Castanhal, Maricuba, Bujaru, Santo Isabel do Pará, Santa Bárbara. Então isso sempre traz para nós uma alegria de saber que jovens de outros lugares estão participando. Essa é a 29ª edição do concurso de redação. Bom, nós entregamos para o elaborador da prova um livro de peregrinações. E ele, inspirado nos capítulos desse livro, ele apresenta para os alunos dois textos de apoio, um chamado Nossa Senhora do Caminho, então exaltando a figura de Maria que aponta para o filho que ela traz no colo, como se ela estivesse apontando o filho da salvação. E tem um outro texto baseado no Evangelho de São João, para que todos sejam um, para falar de unidade. Então o mundo hoje está tão do avesso, está tão violento, essa unidade parece que está indo embora, é como se a gente estivesse esquecendo que a gente precisa se aproximar. Eu não acho que o mundo de hoje é muita tecnologia, que a gente não consegue se afastar dela. Então que a gente use isso também para aproximar as pessoas e não para causar conflitos. Hoje os seres humanos estão sendo tratados como coisas muito descartáveis, muito superficiais. E a gente precisa fazer com que o jovem reflita e repense como retomar esse caminho de unidade. Unidade na família, unidade com os amigos e plantar menos violência no mundo de hoje. Eu gostei dela, foi uma... foi a primeira vez que eu faço e eu achei uma experiência muito boa. Eu acho que eu me saí bem, eu acho que consegui construir uma boa redação e falar um pouco sobre o filho. Eu acredito na fé das pessoas, em Maria e nessas coisas. Eu acho que é muito válido fé, entendeu? Sim. Não religião. Eu gostei do tema. Eu acho que ele deu um espaço para que as pessoas possam se expressar melhor. Sabe? Porque era um tema que deveria encaixar Jesus, Maria e fé e todas essas coisas nos dias de hoje. Com os conflitos e essas coisas. Como se a gente desse uma solução na nossa cabeça. A gente deveria dar a nossa perspectiva adolescente, a nossa perspectiva jovem, sobre como a fé poderia ajudar nos dias de hoje. Um propósito para novos conhecimentos, para novas oportunidades, que vão além da limitação física. Então a gente não focou muito nos resultados, mas sim na experiência que a gente está vivendo hoje aqui. A gente não pode ter uma experiência de vida. A gente não pode ter uma experiência de vida. A gente não pode ter uma experiência de vida. A gente não pode ter uma experiência de vida. A gente não pode ter uma experiência de vida. A gente não pode ter uma experiência de vida. A gente não pode ter uma experiência de vida. A gente não pode ter uma experiência de vida. A gente não pode ter uma experiência de vida. Obrigado.